Alô, Império! Foco neles! Império, seus filhos de mãos dadas na avenida Meu maior tesouro é o dar e o desejo do meu carnaval Sou casa verde, paixão e amor Juntos num só ideal Vamos erguer essa bandeira Clamando pela paz universal Sou casa verde, paixão e amor Juntos num só ideal Vamos erguer essa bandeira Clamando pela paz universal Recuou! Acorde em duetos musicais Deixa eu dar a tua mensagem de paz É, na chama era Entrei na evolução, um anjo que me guia Vou buscando energia Na luz, vai à noite, vem o dia Seduz os corações Com proteção dos nossos quartos Mãe natureza Mãe natureza Sua riqueza Precisamos preservar Pros nossos filhos No futuro desse lugar Contagia o fogo da paixão Mãe lindas águas Mãe lindas águas Vão me banhar Chuá, chuá Tchau! 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 Obrigado.